Governador, qual o maior obstáculo hoje para ser entregue 100% da obra do Hospital Tereza Ramos? Nós temos no Hospital Tereza Ramos uma série de dificuldades. Foi feita uma auditoria contratada a uma empresa que prestou auditoria ao governo de Santa Catarina. Se o dado não me falha, no dia de hoje essa empresa deve estar nos entregando um relatório. Eu determinei ao secretário de Estado da Saúde que dê total transparência a tudo que for levantado neste relatório. Eu não falo dele ainda porque não tenho detalhes, mas eu sei que essa obra teve uma série de limitações que vão ser superadas sim no nosso governo, nós vamos corrigi-las todas elas, mas no dia de hoje penso que é um dia simbólico importante, porque nós prometemos que de fato ainda este ano, no início do segundo semestre deste ano, e é exatamente o que está acontecendo, havia até uma data e a gente conseguiu antecipar para agosto, a ativação dessa nova ala. Uma vez que ativa essa nova ala, outros espaços são gerados na ala antiga, o hospital é reorganizado e o governo vai trabalhar, é um hospital extremamente importante para Santa Catarina, para o governo do Estado, hospital próprio, e nós vamos continuar fazendo investimentos, todos os investimentos necessários, porque será um grande centro de referência à saúde dos catarinenses, especialmente aqui da região serrana. O senhor já poderia...